Falta uma semana para o fim do prazo para a emissão do título de eleitor. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo está de plantão hoje com ações para atrair os jovens a tirarem o título. Em todo o país, a população tem até o dia 8 de maio para regularizar a situação na justiça eleitoral e poder participar das eleições municipais de outubro. O prazo inclui os pedidos de transferência de domicílio, atualização de dados cadastrais e também tirar o título de eleitor. Aqui em São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral está realizando plantões nos cartórios para incentivar a adesão dessa galerinha mais nova, entre 16 e 18 anos, ao processo eleitoral. Tem também diversas ONGs que estão ajudando o TRE nessa tarefa e uma delas é o Lab Experimental. Quem vai falar com a gente agora sobre isso é o Hércules Laino, que é coordenador dessa ONG. Fala um pouquinho sobre essas ações de vocês nesses últimos dias. Bom dia. A gente vem passando por diversas escolas da região de São Paulo, do estado de São Paulo. Passamos por escolas de toda a capital, das quatro regiões, panfletando, informando sobre a importância de tirar o título, informando a idade, informando sobre também esse plantão que os cartórios eleitorais estão fazendo no feriado e no final de semana e explicando um pouco sobre a importância deles tirarem o título, deles começarem a participar do processo eleitoral, de começarem a entrar nessa discussão sobre a cidade e também sobre o processo que isso tem no fortalecimento da democracia. Quanto mais jovens tirando o título e participando do processo eleitoral, mais fortalecida a nossa democracia fica. Tá certo, Hércules, muito obrigado. Então, se você precisa regularizar sua situação eleitoral, até o dia 8 de maio procure o cartório eleitoral mais próximo de você. E para quem está transferindo ou regularizando o título, o processo também pode ser feito via título.net no site do TSE.